Na manhã desta última terça-feira, por volta das 7 horas da manhã, a Polícia Civil de Jatai, através do G.I.H., deflagrou a Operação Angico, que aconteceu na Fazenda Água Limpa, aqui no município de Jatai, com a finalidade de dar cumprimento a um mandato de prisão preventiva em desfavor de Manuel Messias Lima dos Reis, expedido pelo Poder Judiciário da Comarca de São Desidério, no estado da Bahia. Manuel Messias é acusado de estuprar e matar Lucidalva Rosa de Souza, no dia 26 de fevereiro deste ano, na Fazenda Boa Esperança, no povoado do Angico, na zona rural de São Desidério, na Bahia. A prisão de Manuel Messias foi decorrente de um trabalho conjunto entre o Grupo de Investigação de Homicídios de Jatai e o delegado Carlos Ferro, titular da Delegacia da Polícia de São Desidério. Foi ele quem presidiu as investigações. Segundo o delegado, Dr. Carlos Ferro, esse crime foi de tamanha brutalidade e covardia, que acarretou severamente o abalo e o desequilíbrio social do povoado na Bahia, com reflexos negativos na vida das pessoas simples e humildes daquela localidade. O delegado relatou que, após o crime, Manuel Messias fugiu do povoado e passou a residir clandestinamente por nove meses, tendo sido preso graças ao apoio incondicionais dos policiais do G.I.H., com o apoio dos agentes da Primeira Delegacia da Polícia de Jatai, que monitoraram o autor por vários dias na Fazenda de Água Limpa, aqui no município de Jatai. Eu tenho que falar o que eu acabei de falar com o delegado. Eu fui para uma festa com essa moça e na de manhã a gente veio embora e ela queria que eu fosse levar ela em outra cidade. Aí não teve a posição para me levar. Ela pegou carona com dois rapazes e foi. Aí eu cheguei lá onde eu moro, fiquei durante o dia. À tarde eu fui trabalhar, quando foi à noite eu estava dormindo no caminhão, chegou dois rapazes num carro e uma moto. Aí me pegou, levou para o mato, me amarrou lá, eu consegui sair às cinco da manhã. Aí quando foi três da tarde eu cheguei na Fazenda. Aí me encortaram o meu pulso aqui ainda. Aí eu cheguei na Fazenda, o dono da Fazenda me pegou e levou lá para o hospital. E eu ia direto à delegacia. E restava um queixo sobre esses caras. Uma menina disse, não, você está passando muito mal, tinha perdido muito sangue, bora direto ao hospital, depois você vê isso aí. E a posição foi assim. Quando eu cheguei, eu vi a notícia que tinha acontecido isso aí. Aí a gente foi para a delegacia em Barreiros ainda, fez o depoimento lá. E daí o pessoal com certeza ia me ameaçar, né? Aí o advogado meu mandou e eu saí de lá, até resolvi alguma coisa lá. E até hoje não tive oposição nenhuma. E você tem quanto tempo? Foi no dia 24 de março. Março desse ano? Isso. Você veio para cá para fugir dessa situação? Positivo. Está aqui desde então? Desde esse aí. Quem é essa mulher? Qual que é essa? Essa que você citou? Ela, essa que morreu? Isso. A luz da alva. Não, e a gente já tinha, a gente já tinha casco de bem em conta, sabe? Foi até a segunda vez que eu tive relação com ela. Nesse dia mesmo, realmente, eu tive relação com ela. Antes da gente chegar na festa. Entendi. Aí, de manhã, teve essas casas aí, aí eu saí de lá e pronto. Bom, então, esse mandado foi cumprido após um contato feito com a Polícia Civil da Bahia, entraram em contato conosco. Eu estava fazendo monitoramento e desde o último sábado nós começamos a levantar informações, realizar diligências e descobrimos o local em que ele estava na manhã de hoje, sendo cumprido então esse mandado na zona rural que já está aí. Qual o contexto desse crime, doutor? Bom, então, as informações que nós temos são informações preliminares, né? Porque o caso todo se desenvolveu na cidade de São Desidério, na Bahia. Mas as informações que nós temos é de que esse autor, ele teria estuprado e matado uma vítima, uma pessoa que ele teve um certo relacionamento, no início do ano de 2017, lá na zona rural de São Desidério. Ele conta toda uma história em relação ao contexto desse crime, doutor, foi apurado a veracidade dessa história, o que ele está falando? Bom, então, essas informações, a investigação em si, ela está a cargo da Polícia Civil lá da Bahia, né? Mais precisamente da cidade de São Desidério. Nós não temos essas informações concretas do que foi relatado por ele. De fato, ele apresenta uma versão que não condiz com aquilo que foi repassado para a Polícia Civil aqui de Jataí. Mas o fato é que o mandado foi cumprido, ele será recambiado e levado, né? À cidade de São Desidério. E lá as investigações continuarão para finalizar esse inquérito e para que ele seja processado por esses dois crimes. Então, vamos lá.